Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Melhores cativeiros para se morar em São Paulo. Lá no canal do Horachinho, bora ver esse vídeo naquele mês, no esquema de 100 pra vocês verem minhas reações. Eu sei que ele já tem um vídeo anterior a esse, que é um pouco mais longo, mas eu vou deixar esse daí pra vir numa live com vocês, tá bom? Por enquanto eu vou ver esse aqui, que é o mais recente dele. E bora ver quais são esses lugares pra morar. Eu sei que ele tá dizendo em relação a isso, né? Eu espero, pelo menos, né? Naquele mês, o esquema de 100, bora ver esse vídeo aí, beleza? Com certeza. Então, lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react. É claro, depois do vinheta. Valeu! Alexandre Mária. Fala, pessoal. Aqui é o seu youtuber quase favorito, o Gostosão 2.0. Eu tô morando alguns dias, algumas semanas, na verdade, aqui nesse sótão. É uma casa de uma senhora de idade já, então foi meio fácil de entrar aqui. Pra minha sorte, a senhora que mora aqui, ela tem bastante medo do diabo, então todo dia eu desço às 3 da manhã e ela acha que é o diabo andando pela casa, então eu consigo pegar comida, pegar sabonete, água, tudo que eu preciso pra me manter aqui. Mas é complicado, é um trampo, né? É um esforço. Todo dia eu tenho que descer 3 da manhã, fazer algum barulho, bater alguma porta, virar algum crucifixo, fazer alguma coisa que mostre que eu sou o diabo na casa dela. E essa estratégia até agora tá funcionando, né? E eu tenho que aproveitar esse tempo enquanto eu posso, porque um dia essa senhora resolve virar ateia, sei lá, ela vai parar de chamar um padre, vai começar a chamar a polícia, e aí acabou, né? Aí acabou a farra do Gostosão aqui. Bom, queria fazer aqui pra vocês um unboxing da janta de hoje. A janta de hoje é uma galinhada que ela fez. Olha só que gostoso, ó. E eu mantenho aqui comigo um monte de embalagem de marmita, né? E eu uso essas embalagens de marmita pra descer lá e pegar a comida dela e comer aqui depois. Só desci lá, peguei uma conchada de galinhada e pronto. Ela nem vai desconfiar que tem uma conchada a mais ou uma conchada a menos de galinhada na panela dela. Será? E uma dica pra você aí que tá pensando em morar num sótão de alguém também, você tem que aprender a diferenciar o som de um rato e o som de um gás vazando. O som de um rato vai ser mais ou menos bem quebradinho com assovilzinhos no meio e o som de gás vazando vai ser mais contínuo. Vai ser tipo E assim, pode parecer óbvio os dois sons de se diferenciar, mas depois de um tempo quando você se acostuma a ficar aqui, você começa a ficar um pouco confuso e perde um pouco a noção de qual é qual. Então assim, sempre que você ouvir um gás vazando, aí você tampa a respiração, os olhos, tenta apagar as velas, não deixa nada que possa explodir do nada aceso. E sempre que você ouvir um barulho de rato, de roedor, aí você ergue as suas pernas, que dessa forma eles não vão morder as suas canelas. E aí você termina de comer o que você está comendo e depois joga a embalagem para longe, que o rato vai ficar lambendo aquela embalagem por bastante tempo. A língua do rato é bem pequenininha, então ele vai perder um bom tempo ali lambendo a embalagem. E por que eu estou morando nesse sótão aqui, né? Vou dizer logo a verdade. A verdade é porque eu tentei me mudar para São Paulo e eu não imaginava que mudar para São Paulo fosse ser essa aventura muito louca que está sendo. Eu descobri recentemente que morar em São Paulo é praticamente impossível. Não tem como você pagar os aluguéis daqui. Eu não sei como é que tem tanta gente nessa cidade, tantos milhões de gente nessa cidade, sendo que é impossível morar aqui. Então eu gostaria de trazer vocês para essa aventura comigo, essa aventura que é morar em São Paulo, essa aventura que eu gosto de chamar de autosequestra. E assim, a gente consegue concordar aqui que ser sequestrado hoje em dia não está com nada, né? Hoje em dia? Você vai passar por uns maus bocados, vai ter agressão, xingamento, assédio, maus tratos. Basicamente, você ser sequestrado é uma situação meio... cringe. E é por isso que eu venho apresentar para vocês uma forma nova de ser sequestrado onde você é o seu próprio sequestrador. Você simplesmente se muda para São Paulo, que é um lugar maravilhoso com diversas opções de cativeiro para você morar em troca de todo o seu salário. E essa também pode ser considerada uma modalidade esportiva que eu inventei aí, o auto-sequestro, como eu disse anteriormente, onde você é o seu próprio sequestrador e o seu próprio refém ao mesmo tempo. Parece doideira, né? Mas eu vou explicar. Vovó mandou bem na canjinha hoje. Eu já estou chamando ela de vovó. Assim, chamando quando eu converso sozinho, né? Eu nunca conversei com ela, senão ela ia me botar para fora. E assim, pode parecer bobo, mas é muito importante você ter esse tempo para se sequestrar, para se auto-sequestrar. Porque nesse dia a dia dos tempos atuais, você precisa tirar esse tempo para refletir, para meditar, para relaxar, ter um tempo para si mesmo. Esse momento para você mesmo é um momento essencial. Você precisa disso. E você vai ter muitas chances, muitas oportunidades de conversar consigo mesmo, já que só cabe você no cativeiro de 15 metros quadrados que você alugou por 2 mil reais. Não tem nada mais importante que isso que entender nós mesmos, viver no presente, se sequestrar. E com o tempo você pode até desenvolver uma síndrome de Estocolmo e para quem ainda não é informado, para quem não assistiu La Casa de Papel, síndrome de Estocolmo é quando você tem um carinho, um apego pelo seu sequestrador. Mas nesse caso, o seu sequestrador, olha só, é você mesmo. Então você ter uma síndrome de Estocolmo quando o sequestrador é você mesmo, você está cultivando o amor próprio. Esse é o primeiro lugar que eu olhei. 12 metros quadrados. Esse lugar mostra para a gente um conceito novo. Hoje em dia a gente está tão acostumado a conteúdo rápido, TikTok, Reels do Instagram, Shorts do YouTube, conteúdo de 15 segundos, 30 segundos, coisa rápida. E esse conceito chegou agora para as imobiliárias também que tiram a foto de todo o seu apartamento em apenas uma foto. Olha lá para você ver. Em uma foto está todo o seu apartamento. O banheiro, logo ali atrás, a cama aqui, a TV e uma mesa. Você precisa mais que isso? Você realmente precisa de mais do que 12 metros quadrados para viver? Precisa mesmo? Ou o capitalismo, o consumismo fez você acreditar que você precisa disso? Um curió vive numa gaiola? Um papagaio vive numa gaiola? Por que você não pode viver em 12 metros quadrados? E olha só que pechincha, hein? 747 reais no total para morar numa cama. E esse lugar ele é inferior a algumas cadeias da Europa, né? Então compensa mais você pegar o valor de três aluguéis, viajar para a Europa, cometer um crime e tentar ser preso por lá, que você vai viver melhor do que alugar esse lugar aí para você. Dica de ouro, hein? Vê se pega no ar aí as dicas que eu estou dando. E agora segunda oportunidade de cativeiro para você morar. Essa aqui é especial, hein? Essa aqui vai para você. Garoto ou garota gótica que quer investir numa carreira aí de tiktoker gótico, youtuber gótico, não sei. Com essa oportunidade aqui de moradia você pode ter o seu próprio cemitério dentro da sua casa. Você vê ali que tem um túmulo no meio da casa, né? Algo que parece um túmulo, uma coisa ali que parece uma sepultura de cerâmica que não é das melhores, mas já dá para sentar em cima tomar um vinho tirar um rolezinho de cemitério ali, né? Se você tem ansiedade social você pode tirar o seu rolezinho de cemitério dentro da sua casa. São Paulo é maravilhoso! Mas detalhe, viu? Vai dar uma de bobo. As assombrações da casa não vêm inclusas no aluguel. A única coisa que vem incluso é condomínio, IPTU, seguro incêndio e taxa de serviço. E é curioso que o seguro incêndio custa só nove reais mas não é surpreendente porque um incêndio nessa casa aí seria uma solução e não um problema. E agora essa casa aqui me chamou bastante atenção porque claramente não está num estado muito agradável, né? Não está muito apresentável. Estão metendo sete mil e quinhentos reais no anúncio. Isso que essa casa nem fica num bairro de São Paulo. Ela fica na verdade na capital da masturbação feminina. A cidade de Itapeciririca da Serra. Eu não acredito que eu escrevi um negócio... Desse. Eu tenho que parar de fumar crack para escrever vídeo. E agora uma outra oportunidade, né? Eu... A parte ruim de morar perto de um telhado é essa. Quando o avião passa acabou o sossego. Acabou o sossego. E agora uma dica de ouro para a rapaziada gamer, hein? Eu já dei uma dica de ouro aí para a rapaziada gótica e agora para a rapaziada gamer. Mas é assim, a rapaziada gamer adepta ao speedrun. Não é todo gamer que gosta de speedrun. Mas nessa casa aqui você vai encontrar um fogão no banheiro, um varal em cima do box de tomar banho. Então você faz tudo de uma vez. Você faz o seu almoço enquanto estende roupa, e vê na base do speedrun mesmo. Fazendo tudo em questão de segundos. E é só 1.400 reais, hein? Só 1.400 reais para você morar num lugar onde o banheiro e a cozinha ficam no mesmo cômodo. Agora eu vou fugir um pouco do tema do vídeo que é falar mal de São Paulo e vou falar mal de Florianópolis. Essa é uma casa que está para alugar lá em Florianópolis, lá na cidade dos Piá ou dos Gurí ou sei lá. E olha só essa casinha, hein, meu? Olha aí. Vê se não dá um baita lugarzinho para os Gurí traficar a noite toda, meu. Olha essa boca de fumo, meu. Por apenas 4.000 reais você pode alugar essa boca de fumo já estabelecida e você vai ser bem recebido pelos outros ópticos que são os outros seres vivos que moram dentro do buraco desses tijolos aí que tem na casa e você ainda de graça leva uma declaração de amor para o Rafa. Amo o Rafa. E São Paulo tem um nome fofo que eles gostam de dar para os cativeiros que é Estúdio. É como se fosse uma kitnet mais cara e eu só vi isso aqui em São Paulo. Eu acredito que é uma kitnet mais cara. Estúdio. Eu não sei, eu acho que o conceito é esse. Eu não entendi. se alguém entendeu não me corrija. Por favor. Isso aqui é um vídeo de gracinha. Nesse belíssimo estúdio de 25 metros quadrados você vai ter a experiência de morar num quarto de sanatório por apenas 900 reais. Descrição do proprietário. Apartamento estúdio com ótima localização. Fácil acesso para as demais regiões da cidade. Bom, então um dos pontos positivos desse lugar é ele ser bem localizado perto de faculdades. Imagina que você estudou o dia inteiro na faculdade chega exausto para dormir em casa. esse é o seu quarto. Um quarto de hospício. É a receita para ficar louco da cabeça. E eu acredito que esse seja o lugar mais bem localizado da cidade inteira de São Paulo porque se você passar alguns dias dormindo nesse quarto e coloca uma JBL aqui do lado com sons de hospício se tocando com o tempo você vai começar a ficar louco. E ficando louco você pode imaginar que você está em qualquer lugar. Pode imaginar que você está na Disney. Pode imaginar que você está no Beto Carreiro num parque de diversões. Olha o Mickey ali. Olha o Pateta. Com o tempo você pode colocar até uma camisa de força para tornar essa experiência ainda mais imersiva. Então não perde essa oportunidade, viu? Só mil reais para morar nesse lugar. Não perde porque não tem lugar mais bem localizado que a sua própria esquizofrenia. Você pode viajar para onde você quiser. Busca uma mulher cristã sem vícios e que trabalhe fora para dividir casa grande de um quarto em Pirituba. Namorado não pode dormir em casa. Precisa gostar de gato pois tem um gato. Bom, nessa casa aqui é proibido ateísmo você é obrigado a ser cristão para morar aí. Inclusive na varanda da casa tem uma fogueira para queimar qualquer tipo de bruxa que ousar passar pela porta da casa. Você paga só 675 reais para morar aí nesse paraíso que é Pirituba, né? Realmente é um lugar bem próximo do céu. Você moscou você está no céu. Moscou em Pirituba acordou no céu. Agora olha esse próximo cativeiro cativeiro não, né? Estúdio. 12 metros quadrados por 3 mil reais. 12 metros. Que isso? 12 metros quadrados. E dá uma olhada no banheiro. O banheiro ele não permite que você faça o movimento de rotação. Se você quiser mijar você entra de frente se quiser cagar você sai e entra de costas. Não tem como girar nesse banheiro. Teve uma queda recente de preço. Olha só. Já foi mais cara do que 3 mil reais. Eu acho que está compensando mais aprender a falar em passarinho. e tentar fechar acordo com algum João de Barro sei lá que construiu alguma casinha num lugar bem localizado um metrô um shopping um hospital e tentar morar por ali mesmo. Virar um passarinho. São Paulo está fazendo mais a pena ser passarinho. Acho que por isso que tem tanto pombo. É pessoa que tentou morar aqui e não conseguiu virou pombo. Começou a voar virou pombo. Disponível alugo um quarto pequeno bem limpo está com a pintura nova papel de parede sofá cama novo possui ventilador cabideiro para roupas armário dentro e fora do quarto pipipi pó 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 plá 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 ela falando assim parece que é um lugar digno de morar né vai vendo você pode morar num quarto que só cabe a cama por 600 reais o quarto só cabe a cama o bom é que é um sofá cama então você pode transformar ele em sofá que você vai ganhar mais um metro de quarto ali também não dá pra deixar de notar que você vai ganhar essas duas almofadas aí que tem um rostinho bem sincero né eu tô quieto né eu tô quieto aqui e o anunciante pede pra que por favor se você for se sequestrar no cativeiro dele se mantenha amordaçado porque ele não gosta de barulho não gosta de ser incomodado então quando for se sequestrar ali ó mordacinha viu e se você liberar um espacinho a mais ali dobrar o sofá cama sei lá você consegue colocar também esse outro sofá aqui que foi feito com as as sobras de prensado da biqueira e mais uns pedaços de madeira compensada juntaram tudo ali pronto um sofá cama o bom desse sofá é que se você por acaso vier morrer num incêndio pelo menos você vai morrer chapado e aí nisso de ficar olhando o aluguel de casa eu tava mexendo na internet e o algoritmo fica colocando só só aluguel de casa pra eu ver né como se eu só fizesse isso da minha vida agora e acabou aparecendo essa casa de 11 mil reais que assim não tem nada de errado com a casa é uma casa de 11 mil reais mesmo a única coisa que me chamou a atenção nela e me chamou bastante atenção foi essa estética da casa onde parece que mora um assassino de aluguel dentro dela olha esses tapetes da casa esse sofá essas estátuas isso aqui parece uma casa de vampiro olha o cálice em cima da mesa quem que tem uma porra dessa em casa no outro cômodo aqui a gente tem mais alguns objetos antigos tem uma maca de hospital o canibal que morava nessa casa usava isso aí pra degustar os órgãos de suas vítimas aqui tem a mesa de jantar e os pés dessa mesa são umas estátuas do diabo bem cabulosíssimo aqui tem o quarto onde fica o computador e na parede tem vários quadros de pessoas mortas no outro cômodo aqui a gente tem uma daquelas caixas amarela de hospital que serve pra descartar a coração de criança aqui a gente tem um urso de pelúcia pra atrair vítimas inocentes na parede aqui tem um quadro de palhaço que é a coisa mais cabulosa que eu já vi numa casa tem esse banheiro aqui que não é muito condizente com o resto da casa porque é um banheiro muito simples pra uma casa tão chique como essa curiosamente nesse banheiro tem uma câmera de segurança então deve ser o banheiro onde ficava as pessoas sequestradas aqui tem aqueles negócios de hospital de pendurar saco de sangue soro fisiológico essas paradas e agora esse eu acho é todo de mármore branco bonitinho tem uma vista pra natureza é bem aconchidante tranquilo e é claro não podia faltar ter uma balança de pesar feto em cima da pia algo completamente normal pra se ter em casa às vezes o degustador de carne humana que morava nessa casa ele pesava os bebês dele nessa balança se o bebê tá com menos de 3 quilos não dá pra jantar ele ainda e é claro que isso aqui é uma brincadeira um vídeo de brincadeira provavelmente nessa casa morava uma pessoa idosa e doente por isso tem todas essas coisas mas eu não pude deixar de notar era impossível deixar de notar essa estética cabulosa que essa casa tem aqui a gente tem esse apartamento aqui que é do tamanho de um quarto de hotel por olha só 3 mil reais por mês eu acho que com 3 mil reais dá pra você se hospedar num hotel todo dia então não tem porque você morar nesse lugar que é do tamanho de um quarto de hotel e morando aí você até perde os benefícios que você teria morando num hotel por exemplo que é café da manhã pronto todo dia poder cagar na cama e no travesseiro e alguém vai limpar pra você não vai ser você que vai ter que limpar e essa outra oportunidade aqui ó 15 metros quadrados 15 metros eu acho que um ônibus tem mais que 15 metros compensa mais morar num ônibus e essa pintura vermelha na parede aí pode até parecer desbotada é acabada mas reclamar disso é você tá sendo exigente demais né pra que essa exigência toda apaga a luz poxa vida apaga a luz deixa uma luz mais fraquinha aquele tom avermelhado no escuro aí na parte de fora da casa você bota um letreiro assim em LED coloca casa noturna ou então leitura de tarô ou então vendo carne humana abre seu próprio negócio ó pensa fora da caixa tá faltando um espírito empreendedor aí no brasileiro e essa área da lavanderia aqui pode até parecer precário mas a beleza é subjetiva né que você tá vendo feiura eu tô vendo beleza essa parede aí pra mim ela tem história é uma parede com história você pode ver os diversos tons de cinza histórias de molambice diversos rebocos feitos por pessoas diferentes aqui tem um reboco aqui tem outro aqui tem mais um reboco diferente aqui um musgo verde né em degradê pra dar um contraste diferenciado não dá pra ficar só no cinza também então assim se você for mudar pra São Paulo vem com um pouquinho de noção artística tá não vem aqui todo panguão também pra falar que uma parede dessa é feia não é feia é o seu preconceito bom agora eu vou visitar algum desses lugares você é preconceituoso então nesse caso porque eu tenho que ver isso de perto eu não tô acreditando que esse negócio é real porque eu tô achando que a gente vive numa simulação eu tô tanto tempo aqui nesse sótão que eu não sei mais o que é a realidade então eu vou lá ver com meus próprios olhos que porra é essa e eu escolhi o apartamento que parece um quarto de hospício por mil reais e vai ser ele que eu vou olhar então vamos lá vamos nessa vamos lá bom então eu fui lá né botei minha melhor meia da princesa Jujuba e fui em direção ao quarto de hospício de mil reais de aluguel e olha só São Paulo que cidade linda prédios vários prédios da hora cheio de prédios e esse aqui é realmente da hora ele da hora relógio né da hora e aqui em São Paulo é um lugar onde os ricos eles não poupam mesmo o dinheiro deles olha o tamanho do air fryer desses caras aqui um prédio com AIDS e finalmente chegamos aqui no lugar que é realmente o que tava na foto ali quando ele foi no lugar mesmo até pior pra dizer a verdade mas pelo menos aqui tem duas camas né não é só uma então já surpreendeu positivamente já surpreendeu e eu não conheço muito a cidade então eu não sei se é um lugar bem localizado mas ó se você olhar aqui dentro do vaso tem uma embalagem de subway então pelo menos um subway por perto eu acho que tem e aí se você contar aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete sete passos tem é o apartamento inteiro e aqui não pode animal então nem galinha nada assim é é que na verdade meu irmão tá procurando lugar pra montar um galinha indígena aqui é outro lugar sem galinha então tá de sacanagem então é isso né São Paulo é isso você vai gastar aí três salários mínimos pra morar num lugar de vinte metros quadrados e nem vai poder criar um galinha indígena na sua casa caraca que merda bicho eu sei que você é um cara zoeiro mas você me deixou com vontade de não ir pra São Paulo mais que que é isso cara meu cara assim quem mora em São Paulo aí quem mora em São Paulo bota nos comentários e me disse realmente os aluguéis é isso tudo cara porque não é possível eu acho que isso aí é montagem deve ser zoeira cara não é possível mano como que um cara vai alugar uma merda de um espaço desse por mil reais meu irmão tem que ser muito cara de pau cara na moral mano mas que absurdo bicho cara eu já morei numa casa melhor e maior do que essa daí por trezentos e cinquenta reais na época que eu morava de aluguel hoje graças a Deus eu tenho a casa própria aqui tá ligado meu é isso mesmo pessoal que mora em São Paulo por favor me bota nos comentários aí que misericórdia eu pensava que aqui no Rio de Janeiro as coisas eram caras mas caraca as casas que eu vi aqui na época que eu queria alugar pra poder morar na época que eu tava pra casar com a minha esposa eu lembro que eu tinha visto um realmente que era mil reais mas só que era a casa era tipo tinha dois quartos banheiro um espaço grandão assim lá de fora assim a casa era duas quartos sala cozinha banheiro acho que tinha um escritóriozinho e ainda tinha um espaço de fora assim na varanda que era grande pra caraca assim quiser fazer alguma coisa mil reais na época eu achei caro agora vendo isso daqui mano aquele dali tava dado é verdade que isso mano agora não não é possível mano sei lá eu não consigo levar muita série esse cara porque ele é muito zoeiro tá ligado eu não sei se é verdade mas sei lá de repente eu pesquiso daqui a pouco mas se você é de São Paulo bota nos comentários se é isso tudo mesmo que é putz que paral se é isso vocês são sofredor igual a nós hein caraca bom gente é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o meu reaction o link desse vídeo do Holoxin está lá na descrição do vídeo tá bom não se preocupe que o último vídeo que ele lançou no caso anterior a esse eu estarei vendo com vocês talvez em live tá porque é muito longo vou ficando por aqui só aguardem mais vídeos antes eu quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal que tem apoiado meu trabalho diretamente me dando anônimo e forças pra trazer vídeos aqui pra vocês de segunda sexta-feira de um a dois vídeos por dia muito obrigado pelo apoio e é claro você também que me apoia deixando a sua inscrição seu like compartilhamentos e comentários muito obrigado e a galera também da Twitch que me ajuda também da mesma forma muito valeu mesmo vou ficando por aqui só aguardando mais vídeos até a próxima e valeu alexandre maria alexandre maria alexandre maria